Música 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 Uh, hã! �, hã, Diz-se aqui na minha tarde Te falo Ademyanl Subindam bem As l levadas de tuition Música Música Agora fica, sabe de algum jeito Eu vou Esperar você Mal Se pode ser o teu Eu vou pegar o tempo Pode ser o tempo que eu vou E eu vou pegar o tempo E eu vou pegar o tempo E eu vou pegar o tempo E eu vou pegar o tempo